Fica aqui, a repórter tem uma hora dessa? É eu hein? Não vai permitir pra mulher pra mulher, pra mulher, pra mulher, pra mulher, pra mulher, te atender. Tem medo? Não tem? Não tem? Não tem, não tem? Não tem medo pra casa. Eu não? Deve que se eu for pra outra, pra outra chamar? Deve que se eu for pra uma hora dessa que não tem medo pra atender ninguém. Ó, vai dar 8 horas, pra que deve que se eu for pra tarde.